Olá, meu doutor, seja bem-vindo ao canal Doutor Equilíbrio. Nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença que existe entre o saldo que você tem do FGTS e o valor disponível para saque de aniversário. As pessoas já estão confundindo muito o saldo que elas têm com o saldo para saque do FGTS na modalidade aniversário, ok? Mas antes, não esqueça, eu vou fazer duas simulações aqui, ok? Não esqueça que lá no nosso canal você tem vídeos onde eu tiro dúvidas com o doutor Kleber Miranda, me senti muito honrado em fazer um vídeo com ele. Ele vai estar também mostrando para você a planilha que foi feita aqui no canal, mostrando sobre a antecipação. Também tem vídeo aqui no canal onde eu mostro para você a simulação que você pode fazer usando o celular. Lembrando que aqui o que eu fiz nesse vídeo usando o celular e o papel é só um exemplo, você tem que ajustar a sua condição. E esse outro vídeo aqui são simulações que eu fiz para os diversos inscritos do canal que me mandaram lá no Instagram, ok? Então, sinta-se à vontade no nosso canal para assistir os vídeos, tirar as suas dúvidas, você deixa no comentário. Então, vamos lá para a simulação e tirar essa dúvida das pessoas. Existe uma diferença entre o saldo disponível para saque na modalidade saque aniversário e existe o saldo do FGTS. Nesse vídeo, eu vou fazer a simulação com dois saldos que me mandaram no Instagram, lá no Doutor Equilíbrio. Inclusive, lá eu estou fazendo lives, porque por lá é mais fácil, então acompanho que geralmente eu estou fazendo live lá também. Então, eu vou fazer um de um valor bem alto e de um valor um pouco mais baixo, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo que eu vou usar é o exemplo de uma pessoa que me disse que tem um saldo de R$71.419,92. Doutor, que saldo, né? É, que saldo ele tem. Então, por isso eu não vou, claro, divulgar o nome dele aqui, porque seria um risco fazer isso, né? Então, vamos lá. Aí, você precisa entender assim, ele tem um saldo de R$71.000, mas ele não vai antecipar R$71.000, esse é o saldo dele. E ele já sacou parte do FGTS dele na modalidade de saque-aniversário. Ele já fez um saque de R$6.470,99. Então, o próximo saque-aniversário dele vai ser para quando? 2021, mais 2021, mais 2022 e mais 2023. Ele não sabe qual o valor que está disponível para saque em cada um desses anos. Eu não vou pegar e fazer uma antecipação em cima de R$71.000. Eu tenho que saber qual o valor em cada um desses anos aqui que está disponível para ele, ok? E aí, esse cálculo é um pouco mais trabalhoso, vou deixar ele para o segundo cálculo, o último cálculo. O primeiro que eu vou fazer é desse aqui, de um outro inscrito, que eu acho que ele já deve estar assistindo aí, acompanha que eu estou fazendo o seu cálculo aqui, ok? Ele tem um saldo de R$6.100 de FGTS, ok? É o saldo dele. Ele também já sacou parte no saque-aniversário, agora em fevereiro desse ano, e vai sacar só no próximo ano, 2021, 2022 e 2023. Então, não adianta você colocar nos comentários assim, doutor, eu tenho R$6.000 de saldo, quando é que eu posso antecipar? Não adianta que não dá para fazer a conta assim. Você precisa dizer qual é o saldo disponível para saque em cada ano e a data. Então, ele já me disse, olha, doutor, eu vou antecipar, como eu já saquei em 2020, agora eu só tenho em 2021, 2022 e 2023, ok? Lembrando que se você já sacou em 2020, já reduziu o seu saldo para fins de cálculo. Então, ele, por exemplo, no ano 1, ele disse que ele vai sacar R$1.871,00, que está disponível para saque, a informação dele. No ano 2, em 2022, vai estar disponível R$1.420,00. R$1.420,00. E no ano 3, já está disponível R$1.994,00, ok? Se você somar isso aqui, isso aqui vai dar R$4.285,00. Não é o saldo dele, porque o que você antecipa não é o seu saldo do FGTS. O que você antecipa é o saldo disponível para saque em cada ano na modalidade saque aniversário, ok? Se você já sacou esse ano, você só pode antecipar dos anos seguintes, 2021, 2022, 2023. Então, está aqui. Ele vai sacar, a disponibilidade é fevereiro de cada ano. Então, aqui, 1º de fevereiro de cada ano, 2021. Eu vou pegar aqui agora. 2022 e 2023. E o pedido que ele vai fazer é dia 27 de julho, 2027. Aí você fala assim, doutor, manda essa planilha para mim. Olha, eu não sei mandar a planilha na internet. Se alguém puder souber aí, comente aí que eu vou tentar fazer isso. Eu acho que já teve até um comentário ensinando a fazer. Mas, eu também fiz o vídeo onde eu ensino você a fazer isso na mão. É bem tranquilinho. Pode tentar fazer aí na mão. Tem um vídeo lá no canal. É esse vídeo bem aqui, ó. Fazendo a simulação pelo celular é bem simplesinho, galera. Não gasta nem dois minutos, viu? Então, está aqui, ó. Ele vai fazer essa antecipação. Aí, o que você tem que observar? Lembrando, o saldo disponível para saque é diferente do saldo que ele tem de FGTS. O saldo de FGTS que ele tem é R$6.100. Mas, só vai poder sacar R$4.285, sendo um desses valores aqui em cada ano. E aí, lembrando você que quanto maior o prazo de antecipação, quanto mais longe for, mais desconto você vai ter. Então, no caso dessa pessoa, se você somar tudo isso aqui, é como se ele fosse sacar R$4.285. Mas, só vai estar disponível para ele R$3.607, ok? Uma diferença aí de praticamente... Eu vou somar esse valor bem aqui para você, ó. Aqui está dando R$4.000. Vou melhorar aqui. Aqui está dando R$4.285. Olha só, preste só atenção. R$4.285, se ele fosse sacar normal. Mas, ele está antecipando R$3.607. Então, ele vai pagar de desconto aqui, ó. Para você ter ideia, ó. A opulida está ficando cada vez mais completa. R$4.285, menos R$3.607. Então, aí ele vai estar, ó. Para você ter noção, ó. Vai estar sendo descontado dele no total R$677,75. Que vai ser descontado quando? Vai ser descontado em cada ano quando ele for sacar, ok? Vai ser descontado em 2021, 2022, 2023. Esses valores aqui, ok? Agora, vamos para o cálculo 2, que é o mais completo. Isso é para você entender a diferença entre saldo que você tem do FGTS e saldo sacrifício. Esse aqui é de um outro doutor aí que mandou no Instagram. Que ele tem, de acordo com ele lá, que ele mostrou a tela, acabou mostrando a tela para mim. R$71.419,92. Esse é o saldo que ele tem. Vou colocar aqui, ó. R$71.419,92. É FGTS para a Jó, Sassou. Quem é bancário, gente, às vezes, por exemplo, tem FGTS muito alto. Eu era bancário, meu FGTS era... Vou deixar para lá quanto era minha FGTS mensal. Ok. Só que ele já sacou em mais desse ano, R$600... R$6.470,00. E R$99,00. R$6.499,00. Aí ele quer saber, ele quer saber assim, doutor, quanto é que eu vou sacar e antecipar? Então, hoje, o saldo de FGTS dele é R$64.948,93. Doutor, se você estiver assistindo, não comente aí dizendo assim, valeu, doutor, é o meu cálculo, viu? Guarde o seu FGTS aí. Então, vamos lá. Esse é o saldo. Agora, eu não vou antecipar em cima de R$64.000,00. Porque esse é o saldo dele. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular qual é o saldo disponível para saque em cada ano. Ok? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer a conta mais completa. Certo? Eu vou nessa tabelinha aqui do lado e essa tabelinha aqui vai ser usada para fim de cálculo. Então, eu vou pegar o quê? Ele tem acima de R$20.000,00. Então, qual o valor que vai estar disponível em cada ano? Vai ser esse valor aqui, R$64.000,00, vezes 5%, mais R$2.900,00. Então, vamos lá no cálculo que vai estar disponível para ele. Vai ser igual a R$64.948,93, vezes 5%, que aqui está acima de... 5% é 0,05, viu? A mesma coisa. Mais R$2.900,00, que é o saldo que tem que adicionar aqui. Então, igual. Pronto. Quanto é que vai estar de saque para ele do FGTS no primeiro ano? Vai ser R$6.147,00. Vou botar aqui. Igual. Esse valor aqui. R$6.147,45. Aí ele também... Esse aqui é o ano 1, ok? Ano 1. Que vai ser quando? 2021. Por quê? Porque ele já sacou também esse ano. Vou botar aqui. Ano 21. E aí, ele botou para mim que é dia 5 de maio, viu? Perdão, 1º de maio. Aí agora ele quer saber o ano 2, que é o ano 2022. Ele não vai ser o mesmo valor. Vai ser o valor diferente. Por que vai ser o valor diferente, doutor? Porque agora o saldo dele não é mais R$64.000,00. Agora o saldo dele é quanto? É R$64.948,93, menos esse valor que está aqui. Ok? Então, vamos lá. Vai ser quanto? Vai ser esse valor que tinha, menos esse valor que está aqui no ano 1. Então, o saldo que ele tem agora é R$58.000,00. Aí é de cima desse valor que eu vou fazer a conta. Então, vai ser igual a R$58.8148,00. Ele está na tabela acima de R$20.000,00 ainda. Ele sempre vai estar acima de R$20.000,00 aqui nesse caso. 0,05. Você pode colocar vezes 5% no seu celular normal. Mais o R$2.900,00, que é a parcela adicional. Então, no ano 2, vai estar disponível para ele quanto? R$5.840,07. Esse é o saldo do ano 2. Quando chegar no ano 3, o ano 2023, ele vai ter que saldo. Doutor, poxa, esse cálculo dele é FGTS muito alto. Ninguém tem isso. Ele tem. Eu fiz um já o menor. E se você quiser outros menores, aqui também tem valores menores, ok? Porque alguns falam assim, ah, está fora da realidade. Não, aqui é a realidade dessa pessoa. Vai ter outras pessoas iguais a ele. Espero que tenham muitas, né? O ano 3, o ano 2023, o saldo dele para saque não é mais R$58.000,00. Agora é quanto? R$58.848,00 menos R$5.847,00. Então, está aí. O valor que ele tem agora para a base de cálculo é R$52.961,00. Então, você vai pegar o quê? Usar esse valor aqui para fim de cálculo. Olhe na tabela. Está acima de 21 mil de novo aqui no caso dele. Então, vai ser R$52.000,00. Aí, você fala assim, doutor, e o meu? É só seguir a mesma regra, ok? É só seguir a mesma regra. Vezes, ó, 5%, que é 0,05, na calculadora aí que você faz, mais R$2.900,00. Porque ele está sempre acima de R$20.000,00. Esse cara é rico demais. E aí, ó, o ano 3, ó, quanto é que ele vai sacar? R$5.548,07. Então, esse cara está rico. Ele pode antecipar... Manda para mim R$1.000,00, por favor. Ele pode antecipar R$17.535,59,00. Ah, tá. Falta colocar aqui a data de saque, que é o quanto? 1º de maio de 2021. Quase que eu tomo um susto ali com o valor recebido de R$272.000,00. 1º de maio de 2021. E depois 1º de maio de 2022. E depois 1º de maio de 2023. Então, tá aí, ó. Ele vai receber... Ele vai antecipar R$17.535,59,00. Mas vai receber somente R$13.886,91. E vai deixar para a caixa econômica R$3.648,68. Poxa, é um valor do nada. Agora sim, no caso dele, ele pode antecipar só o ano, se ele quiser. Não é obrigatório antecipar os 3 anos. Por quê? É no mínimo R$2.000,00. Só em um ano ele já conseguiu antecipar mais que R$2.000,00. Tranquilo. Agora, se ele tivesse... Não, eu quero antecipar ele porque eu quero comprar... Eu quero doar R$5.000,00 para o Dr. Equilíbrio. Aí ele pode antecipar os outros anos. Fica a dica aí, me doar R$5.000,00. Tá ok? Dúvidas nos comentários. Instagram, você pode ficar ligado lá que eu vou estar fazendo a live. E você pode fazer o cálculo aqui usando o celular que é bem simplesinho. Ok? Valeu, um grande abraço do Dr. Equilíbrio. Lembrando que o Dr. Kleber também vai estar usando essa planilha aqui. A gente entrou em contato aí. Fiquei muito honrado com isso. E ele vai estar mostrando para você também como fazer. Ok? Valeu, um grande abraço do Dr. Equilíbrio. O Dr. Equilíbrio.